Música 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 E não me ensina como as o que eu falo O homem e é o que eu falo E o que eu falo com as ilegas Quando eu falo com as iguais E tudo que eu falo é em mimosa E tudo que eu falo é o que eu falo E o que eu falo é o que eu falo é o que eu falo Amém. 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 Andum.